Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Alegra não Ah 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 Vamos lá. 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 Onde é? Onde é? Onde é o pente? Onde é? 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 E que tem todos? A gente quer que ele seja a terra já O que ele vai fazer? A gente quer que ele seja a terra e não olha que as xamaras Então ele vai estar no meu cazamento Não fique atento Crá-se! Eu não me liguei agora, não? Ok, eu tenho que fazer isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.